E chegamos ao final do nosso super especial de Pomerode. Estamos entrando agora, passando a Páscoa no outono. Passando agora a Páscoa, já tem o dia das mães, em seguida o dia dos namorados. E aí você vai me perguntar, Marines, gostaria muito de ir para Pomerode e ficar num lugar aconchegante para curtir um pouco essa cidade. O que você me indica? Só te indica o melhor, né? Pousada Casarão Guest House. Estamos aqui com ele, meu querido Jonathan, que vai contar um pouco para a gente, Jonathan. Que bacana, Pomerode vem crescendo cada vez mais e mais. As pessoas estão cada vez mais e mais vindo para cá para curtir a cidade. Aliás, a parte turística aumentou muito em Pomerode, né? Seja bem-vindo. Olá, Marines. Olá a todos que estão nos vendo aí, né? O seu público maravilhoso. Novamente, um prazer em recebê-la aqui, né? Na nossa pousada Casarão Guest House. E, realmente, a cidade e o turismo de Pomerode vem crescendo muito nos últimos anos, né? A procura cada vez é maior, né? Então, com a área para crianças, a área para o pessoal que quer curtir em casal. Tem muita coisa aí para a gente se divertir aqui em Pomerode, né? E, realmente, a cidade e a gente se divertir aqui em Pomerode. E, realmente, a gente se divertir aqui em Pomerode. Quando você gostou da Darnny powestia bubble, fazemos amor. Estamos localizados aqui a 8 quilômetros do centro de Pomerode, na rodovia que leva a Blumenau, que é uma das principais cidades aqui da nossa região. E o local é muito gostoso. Até a gente estava conversando antes na área da piscina ali, como é calmo, tranquilo. Para quem realmente quer descansar, venha para cá, venha descansar, venha curtir a cidade e curtir um pouco do nosso conforto e aconchego aqui da nossa pousada. A pousada é dividida basicamente em dois blocos. Nós temos o bloco central, onde é que a gente está agora, onde fica o local de café da manhã, a recepção. E aqui a gente possui sete suítes bem aconchegantes, sendo uma delas uma suíte master com banheiro de hidro para aquele casal que quer compartilhar de um momento bem romântico, né? E temos suítes casais e triplas aqui na pousada. E o outro bloco que fica um pouco mais abaixo, que é os nossos chalés, né? São três chalés, dois chalés para a família, no caso, né? O casal com a criança e tal. E um chalé também com hidro aí, para quem quiser compartilhar aquele momento mais especial, né? Do you believe in life after love? I can feel something inside you say I really don't think you're strong enough now Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough What am I supposed to do? Sit around and wait for you Well, I can't do that And there's no turning back I need time to move on I need love to feel strong And I've had time to think it's true And maybe I'm too good for you Do you believe in life after love? Temos uma bela piscina Com uma bela vista Com um belo local Para quem gosta de relaxar De ler um bom livro Alguma coisa no sentido Pode sentar na volta da piscina Relaxar, tomar um bom vinho Uma boa cerveja artesanal daqui da cidade, né? Para desfrutar desses momentos O pessoal que trabalha conosco aqui também, né? Eles têm esse carinho com o hóspede, né? Acaba, por ser uma pousada de pequeno porte, né? A gente fala aí de dez suítes, né? Acaba tendo aquele contato maior com o hóspede E tendo aquele convívio maior E todo aquele carinho que a pessoa Na verdade, assim, que o pomerodense também tem, né? De receber as pessoas bem Acaba transmitindo aqui, né? Do you believe in life after love? I can feel something inside you say I really don't think you're strong enough now Do you believe in life after love? Quando a gente estava na linha de frente aqui, né? Nas recepções, nas pousadas aqui de Pomerode A gente sempre costumava dizer Para a pessoa curtir tudo que a cidade tem para oferecer No mínimo três dias Mas agora já abriu tanta coisa Que eu já nem sei se dá tempo Mas assim, ó A gente tem a Rota do Enxaimel Que é uma rota premiada internacionalmente pela ONU, né? É o maior O maior local Com casas de construção em estilo Enxaimel No mundo, né? É localizado aqui em Pomerode Onde grande parte dessas casas Virou local de visitação Estabelecimento comercial Então vocês podem entrar, conhecerem, né? Temos aqui o Bioparque Que é o Zoo Pomerode Que faz um trabalho maravilhoso com os animais A grande maioria dos animais Que estão no Zoo Pomerode São animais que foram recuperados da natureza Que não podem mais ser liberados para a natureza Porque eles não têm mais o instinto de sobrevivência, né? Então é um trabalho muito lindo que eles fazem lá E cada ano cresce mais e mais, né? Temos aí as cervejarias artesanais De Pomerode, a Shorstein Que é uma das principais, né? As confeitarias As padarias As doceiras, né? Muita coisa, muita coisa Os parques Os parques Que recentemente agora Se eu não me engano um ano, dois anos agora O Alice Park, né? Que é o Parque da Neve, né? Que pra quem tenha Os pequenininhos aí Que querem brincar na neve Aqui em Pomerode tem neve o ano inteiro Praticamente três anos, né? Você está vendo a evolução do grupo Casarão de hospedagens, né? Tanto aqui em Pomerode Com a pousada Guest House A pousada Casarão Schmidt Quanto lá em Massaranduba Com o hotel Fazenda Casarão do Vale É sempre um prazer recebê-las aqui E receber o seu público, né? Música Música